Distribuição Playart As Aventuras de Ozzy Os Martins Corra, Ozzy! Corra! O que está acontecendo? O que você fez agora? É uma longa história. Você! Seu vira-lata! Você de novo! Cuidado! Um mês antes O que é isso? 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 Hum, hum, hum. 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 Hum, hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, hum. Hum, 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 hum. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. hum, 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 hum. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Hum, hum, hum. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. De gato? Mas isso é nojento. Algum problema com a comida, 463? Não, eu adorei. Ah, você incomoda mais do que uma coleira elétrica. Garoto, aonde está indo? Eu, obrigado. Eu agradeço muito. Meu nome é Ozzy. E o seu? Agora você sabe. Com toque, palavras não são necessárias. Então coma e aproveite o silêncio. Não há mistério neste trabalho. Toda manhã vamos ao escritório do Grunt, enchemos o carrinho com livros e os distribuímos. É só isso? Mesmo? Obrigado por ajudar. É o trabalho que eu precisava. Finalmente, um pouco de paz e tranquilidade. Ei, é HQ do Cão Estelar? Sim. Não sabia que gostava de HQs. De jeito nenhum. Eu só quero uma coisa com a capa bem macia para poder morder. Por que essa cara? Eu adivinho. Está pensando no seu lar. Olha, se eu fosse você, não colocaria minha pata no fogo por uns humanos. Eles não são uns humanos. São minha família. Eles me amam. Claro, claro. Todos eles nos amam. Até que chega o dia em que o amor acaba. E aí? Você não conhece eles. Eles não me abandonariam. Eles virão me buscar. O que está acontecendo? Quem é esse? Ah, chamam ele de Radar. Cuidado. Ele sempre está atento para ouvir conversa. E aí, Radar? Beleza? E aí? E aí? Você estava lá na lua? É o sexto dia, amigo. Isso é o que há. Sexto dia. O Vito sai hoje. O Vito manda em tudo. Ele que põe ordem. Ele é o cachorro. O Vito é problema. Não fique no caminho dele. Comandante, hoje é o dia, não é? É o sexto dia. Fica quieto, Radar. Está me dando dor de cabeça. E vocês sumam. Vão perseguir suas caudas em outro lugar. 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 Isso aí. Bom garoto. Alguém me diga, quem é aquele palhaço? O último novato. Um inexperiente. Ele chegou no outro dia. Olhe para você. Uma semana aqui, já fez novos amigos. Franky, eu não quero reclamar, mas tem alguma coisa que a gente pode fazer em relação à escada? Que tal se a gente amarrar ela na... Franky? Você ouviu, Doc? O Franky conseguiu! Ele escapou daqui! Eu acertei hoje e ele... Anota aí, Red, é a décima quinta vez. Por qual caminho dessa vez? Escondido no lixo da dispensa. Ai, eu quase consegui dessa vez, pessoal. Quase! Foi só um pequeno erro técnico. Um de seus típicos erros técnicos. Decker, venha ao escritório do diretor, por favor. Decker, venha ao escritório do diretor, por favor. Decker, venha ao escritório do diretor, por favor. Ah, Franky, por que você não desiste? Essa situação é humilhante para todos nós. Desistir? Nunca! Eu prefiro parar de respirar. Eu sei que não entendem, mas alguém esperando por mim. Um homem cego que precisa de mim, ouviram? Eu sou os olhos dele! Os olhos dele! Os olhos dele! O Franky era um cão-guia! Sério? E aí, perdedores! Eu tenho uma mensagem para vocês do Vito. Ele quer falar com você. Comigo? Sim, com você. Você não late minha língua ou é mudo, como o grandão? Onde pensa que vai? O convite é para um. Próximo. Ele está limpo, chefe. Não está armado. E aí, garoto, conhece esse lugar? Gosta de esportes? Bom, não muito. Entendo. Você parece estar em forma. Qual é a sua, boxe? Ah, não, não. Boxe, não. Entendo. Ouvi que gosta de correr e que tem velocidade. Então, eu não diria dessa forma. Está dizendo que ele está mentindo? Não, 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 não. Ah, então está mentindo para mim. Eu? Para você? Ah, é a última coisa que eu faria. Eu sei. Então não desperdice mais o meu tempo. Consegue correr? Ou não consegue? Consigo. Não consigo. Eu não sei. Relaxa, meu jovem. Respira. Bem devagar. Relaxa bem. Eu só vou te pedir um favor. Você me faria esse favor, Ozzy? Eu? Claro. Um, dois, quantos quiser. Bom, depende. Contanto que não me coloquem em problemas. Problemas? Vocês ouviram isso? O cara está no chilindró e tem medo de se meter em problemas. Você me mata, garoto. Não, 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 não. Sem matar. Nem você e nem ninguém. É isso? Ia me pedir para eu matar alguém? Não. Eu vou pedir para se matar. Se matar de tanto correr. Eu estava brincando. Eu amo esse cara. Ele é tão bobinho. Uau! O que é isso? Corridas, garoto. Prisioneiros contra guardas. Os melhores deles contra os nossos melhores. Esse é o nosso campeão. Clash. Ele é uma máquina, mas ficou lento ultimamente. Perdeu a motivação. E você pode ajudá-lo. Quero que vocês dois corram. Não foi uma piada, né? Beleza. Corram. Duas, três voltas. Faça ele soar. Uma coisa entre amigos. Como um favor. Para mim. Tá legal. Fantástico. O que foi que eu disse? Eu amo esse cara. Ozzy, eu posso te chamar assim, não é? Você me chama assim o tempo todo. Posso te chamar de vida? Não. Vamos, todos em posição. Em suas marcas. Preparais. E Flash, assume a dianteira. Mas Ozzy, se mantém firme. Com esse novato, corre. Mas aí está Flash, o campeão invicto. Vamos lá, campeão. Você é o melhor. Se ele continuar assim, na próxima corrida, os guardas vão enfiar os rabos entre as pernas. Parece que esse cachorro tem dinamite nas patas. Estamos na rotada final. Espero o que está acontecendo. Eu vou precisar de ajuda para fechar meu cursinho. O campeão é lotado, humilhado, vencido em sua própria casa. Isso é tudo. Adeus, Flash. Amanhã, treinamos no mesmo horário. Eu não disse até logo, Flash. Nem disse até amanhã, Flash. Eu disse adeus, Flash. Ozzy, abri uma vaga entre os meus corredores. O que me diz? Quer o lugar dele? Quer correr para mim? Como é que é? Está me pedindo outro favor? Não. Eu deixei isso bem claro. Eu pedi um favor. E você cumpriu, então eu te devo uma. Isso é uma oferta. Quero que seja meu parceiro, meu protegido. Com você podemos acabar com aqueles filhos de gatos. E em troca posso fazer sua vida bem mais fácil. Me dá um tempinho para eu pensar? Claro, pense o quanto quiser. O que não falta aqui é tempo. Tem 24 horas para responder. 24 horas? É, 24 horas. Isso é um favor. Eu te devia essa. Agora estamos quites. O que tem para pensar? Não, essas corridas só vão te colocar em problemas e mais problemas. Mas se eu for, vai ter bife para todo mundo em vez de comida de gato. Claro, e talvez um sorvetinho de sobremesa. Pare de perseguir-se ao rabo, bobão. Você não pode confiar no Vito. Olha para o ex-protegido dele. Ele tem razão. É melhor ser independente como eu. A propósito, o meu novo plano está quase pronto. E quando... Tic-tac. O tempo voa, garoto. Ah, eu tenho a sua resposta, Vito. Senhor Vitor, desculpa. Receio ter que recusar a sua oferta, mas eu me sinto muito grato. Esperem, o garoto está falando. Sabe, é que o mundo das corridas não é para mim. Os holofotes, a atenção da mídia, os patrocínios. Tem certeza, garoto? Eu te disse ontem. Eu posso facilitar sua vida aqui? Ou posso dificultar? O que é que você está fazendo, 463? Eu... Eu estava procurando pelo senhor porque... Porque eu queria conversar um pouco. Sobre o quê? As duchas. A função massagem não funciona. A de brincadeira, 463. Você quer alguma coisa ou vai desperdiçar meu tempo de novo? Ora, ora. Você superou o Flash e o Vito quer você no lugar. Bom, não aceitamos este comportamento aqui. Eu sabia que o senhor compreenderia. Vou falar o que vai fazer. Soltou do ouvidos. Você vai correr. Perfeito, eu sabia. Espera, o quê? Vai correr, vai concordar em ser o corredor dele, mas na verdade estará correndo para mim. Como? Não, não, desculpa, eu não entendi. Olha, novato, você não tem a menor chance por aqui. Mas por que arriscar? Nunca perdemos uma corrida contra detentos e não vamos começar agora. Espera, espera, eu... Você correrá pelo Vito e perderá. O quê? O que está falando? Se eu perder de propósito, o Vito vai me transformar em petisco. Olha, obrigado pela oferta, mas eu não posso aceitar. Não vai nem considerar? Deveria pensar melhor. Responda amanhã. Eu não vou correr. Gostaria de reconsiderar a minha oferta? Perfeito. É do tamanho ideal. Agora é isso de novo. Não. Agora que pensei direito, estou com fome. O mocinho cairia bem. Não. 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 O que estão fazendo aqui? Se quer um buraco cavado e preenchido e cavado de novo, sem motivo algum, é nossa especialidade. Então, Kerencava, não pare até encontrar ossos de brontossauro. Obrigado, Frank. Boa noite, amigo. De nada. Boa... Achou que o dia te é acabado? Bem-vindo ao turno noturno. Quando acabarem, acho que vou querer outro buraco no pátio. Pessoal, desculpa ter colocado vocês nessa confusão. Eu sei o que estão pensando, mas eu prometo que quando a minha família vier me buscar... Ah, sua família, 463, que viriam te pegar em quanto tempo mesmo? Um mês? Exatamente. E adivinha só, seu precioso mês já passou... Dias sem acidentes, 32. E ninguém veio te buscar. Isso é impossível. O número está errado. Deve haver algum engano. Minha família nunca me abandonaria. Um cachorro tão novo. No começo da vida, nós nunca esqueceremos o Oscar. Ozzy! Foi o que eu disse, Ozzy. Lutou tanto contra a gripe canina, sempre cooperando com os veterinários. Os melhores, a propósito. O valor está na sua conta. Não era apenas um cão. Foi um exemplo para todos. Mas como ele pegou isso? Os médicos disseram que já tinha antes de entrar. Por sorte, nenhum dos outros cachorros pegou ou poderia ter sido uma tragédia ainda maior. Tenha as minhas mais sinceras condolências. Isso é muito estranho. Não deixei meu cão saudável aqui para você me dar. Isso sem maiores explicações. Isso é um absurdo. Mas está no contrato. De acordo com o que você assinou, estamos isentos de responsabilidade. Você venceu. Eu corro. Eu sabia que você tinha bom senso. É, desculpa. É da minha raça. Eu sou um pouco teimoso. Tudo bem, garoto. Sem ressentimentos. O que passou, passou. Toca aqui, parceiro. Vem cá. Melhor não me desapontar, parceiro. Lembre-se. Somos parceiros agora. Você sabe o que fazer. Perca. Ganhe. Você vai correr? Você ficou doidão? E quem planeja enganar? Se enganar o Grant, a próxima coisa que Decker enterrar não vai ser um osso. Eu não vou enganar o Grant. Se você enganar o Vito, ele vai arrancar a sua pele. Eu não vou enganar o Vito. Então, o que você pretende fazer? Eu vou enganar os dois. Os dois? Eu não vou estar aqui para ver isso. É oficial. Eu vou fugir daqui. Última chance, Ozzy. Você vem comigo? Eu vou. Ah, você não vê que... Espera. Você disse que vai? Está certo. Não tem como escapar com vida. Não importa quem eu trai. Eu sou um cão morto. Então, pessoal, nós vamos fugir. Ah, beleza. Agora eu levei fé, certo? Aos negócios. Espere até ouvir meu novo plano, porque... Eu também tenho um plano. Quem prefere o meu plano... Mas vocês nem viram este. Tem uma catapulta aí. Uma máquina de gelo seco. Dois a um. Chester? Esqueça o Chester. Eu não quero saber. Você é maluco? Que parte de Fique Longe de Problemas não entendeu? Doc está certo. É inútil. Eu tentei convencê-lo por anos. Ele está acostumado a ficar preso. Ele não quer sair daqui. Mas... Tá bom. Escutem. É isso que faremos. Vamos lá, campeão. Corra. Continue, vai. Oi, Ozzy. Me dá um autógrafo. Autógrafos do Ozzy. Meio gira e meia. Certo, meio gira e imponto. Ah, meio-dia e dez. Eles chegam e demoram dez minutos para carregar. O que está acontecendo aqui? Ah, cento e dois, cento e três. Vamos lá, campeão. Mais um. É isso aí, campeão. Maravilhoso. Mais um pouquinho. Queria sua equipe de treinamento? Agora você tem. Queria seu próprio vestiário? Aqui está. Mesa de massagem, chuveiro e toalhas limpas. E aquela outra coisinha que eu pedi? Agosto. É inútil. Esse lugar é um labirinto. Precisamos de alguma forma pegar a planta desse lugar. Eu sei onde estão. Isso é molezinha. O quê? No escritório do Grunt? Como é que a gente vai entrar e como vamos achá-las? Bem, alguém que pode nos ajudar. Só temos que convencê-lo. Mas não se preocupem. Deixem comigo. Eu cuido disso. Não, não e não. Mil vezes não. Ainda não entendeu? Eu não quero ter a mínima participação nisso. O que quer? Quer que eu implore? Por favor, por favor, por favorzinho, vai. Aí está, Agas. Um pouco de ação. Aonde ceia? Uns doidos tentando ir para casa e metade deles morrendo no caminho. Uma hora. Só precisamos da chave por uma hora. Entramos na sala do Grunt, pegamos as plantas, saímos e devolvemos a chave. Ninguém vai perceber nada. Não é? O Grunt tem o melhor faro da prisão. Se ele achar um pelo, ou uma pegada, ou ainda o cheiro errado, e eu sou um cachorro morto. Ah, seu velho miserável. Eu estou farto de você. Eu estou cansado disso. Pare, vai me causar problemas. Se acha que vai conseguir alguma coisa assim, está muito errado. Ah, é mesmo? Não me importo. Tudo que se molha, seca. Então, talvez a opção número dois chame a sua atenção. Tudo bem, tudo bem. Está certo. Vou ajudar você. Se eu achar uma mancha nessa janela quando voltar... Meu próximo modelo será seu esqueleto. Vou ajudar você. A CIDADE NO BRASIL Pelo amor do cão, tenham cuidado. O Grunt é obcecado por ordem. Ele sabe de cor onde está cada coisa, cada papel, cada... Doc, por que está aí parado? Eles vão acabar pegando a gente. Eu sou muito velho para o buraco. Eu sou muito velho para o buraco. Então foi assim que você acabou aqui, não é? Olha, você vai ver o oceano de novo, amigão. Olhem aqui, eu consegui. Eu tenho uma planta. Vamos nessa. Como assim vamos? Olha essa bagunça. Nós temos que arrumar isso. Vamos lá. Vamos lá. Oh! Hmm... 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 Então, chefe... Sem mancha alguma... Eu não estava... De brincadeira... Mais o quê? Ah? Ah... Hmm... 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 Oh! Ele está vindo! Oh! Ah! Fica calmo! Ele está vindo! O que faremos? Ele está vindo! Você se importa Queremos privacidade, estamos treinando Doc, 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 já deu Para a direita, para a direita Claro que eu tenho certeza, quem você acha que eu sou, hein? Certo, não era a direita O que você esperava, não dá para ver bem com essa luz? Setembro Eu quero um O Eu quero um Z Quero outro Z E quero um Y Hey, você, o que foi isso? Eu não fiz nada, ele tropeçou Você vai se arrepender disso Alguma coisa errada aqui? Esse idiota tentou ferir meu campeão Isso é verdade, 463 Ele tentou te machucar Não, eu tropecei É compreensível, Vito Talvez você não enxergue bem tão perto do chão Ah, Vito, Vito Sabe que vai perder como na última vez Vai fazer confusão como na última vez E vai acabar num buraco como na última vez Meu garoto vai fazer o seu comer poeira Eu tenho tanta certeza que eu estou disposto a tornar isso mais interessante Interessante quanto? Se vencermos, queremos comida de verdade Você vai colocar dançando com os cães para assistirmos na TV de novo E ninguém vai pro buraco por um mês Não, 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 espera Está bem, mas se vocês perderem Plantão duplo e trabalharão à noite Será comida de gato de novo E a TV sempre desligada Esperem um pouco, se acalmem, se acalmem Estou cansado de ouvir vocês Todos usarão focinheiras até a primavera De acordo Boa noite, cachorros e cachorros Bem-vindos a uma noite inesquecível O dia chegou O nosso encontro com o destino A Corrida do Céculo Como vai, Chess? Veio para se despedir? Me dá um abraço aqui, amigão Até mais Sai daí Vocês vão prosseguir mesmo com essa loucura? Vamos, Chester E se não quiser problemas, é melhor não ser visto aqui Problemas? O que acham que vai acontecer quando fugirem? Não fale tão alto Enquanto estiverem lá fora, marcando cada árvore O que acham que vai acontecer com a gente aqui? Farão deste lugar um pesadelo Mas este lugar já é um pesadelo Foz Ouçam só isso Foz Pensem no que estes cachorros estão arriscando Esses cachorros? Quando começou a se importar com os outros? Senhor, cuide da sua vida e fique longe de problemas Se não vai vir, saia do nosso caminho Não, não podem fugir Você quer falar baixo? Você não compreende Não podem fugir Muito bem, Doc Sinto muito, Chester Mas somos nós que estamos nos arriscando Nada vai nos impedir de fugir hoje Só uma coisinha, Fronky Sobre a fuga Eu não sei se consigo O que? Remy É 10 a 1 para o Ozzy Alguém aposta seis costelas nele? Não, senhor Não aceitamos apostas para dançando com os cães Ozzy! 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 O que foi? Amarelou? É o plano? Não pode ser o plano, ele é perfeito, é o seu plano Esquece o plano E se o Chester estiver certo? Talvez eu devesse tentar vencer a corrida por eles É sério? Eu só quero lembrar você que entre eles Você terá o Vito E você terá o Lobo E todos aqueles cães adoráveis que te obrigaram a correr Eu sei Mas e os outros? Eles confiam em mim Está em minhas patas Dar a eles uma vida melhor Eu mereço uma vida melhor O Doc merece uma vida melhor Qual é? Tá legal E se a gente votar? O que a maioria decidi E a multidão está impaciente Já se passaram 10 minutos da hora do início E o estádio inteiro se pergunta Cadê o Vito? Seus preguiçosos Prestem atenção no cerveço Ozzy! 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 Onde é que está aquele bombão? Quem fez isso? Coloquem aquele cão na pista agora Mesmo que precisem arrastá-lo E aí está ele O desafiador! O foguete! O veloz Beagle! O cão ligeiro! 11 quilos de pura velocidade! Será que ele consegue quebrar o recorde do Jock? O campeão infecto não parece preocupado O campeão? O campeão? A CIDADE NO BRASIL 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 Tudo pronto, Chef. Podemos ir. Pessoal, está todo mundo bem? Sim, Doc. Nós conseguimos. O que aconteceu? Por que a gente parou? Já calma. Estão abrindo o portão. Eu daria tudo para ver a cara do Decker. Comandante, nos puna, mas deixe o Chester em paz. Ele não queria ir. Verdade? Me diga, velhote, onde gostaria de estar? Na solitária ou no pátio com os demais? Porque eu não acho que dedos duros sejam populares aqui. Chester? Do que... Do que ele está falando? Por isso fui ao vestiário, para tentar avisar vocês. Mas vocês não me ouviram. O Grant viu o olho no escritório e soube que nós entramos lá. Chester, como pôde fazer isso? Como pude? Eles ameaçaram quebrar minhas patas dianteiras. Eu só queria ficar em paz aqui, sem me meter em problemas. Sinto muito. Sinte muito? Eu vou cuidar dessas patas dianteiras para você. Ei, ei. Você não. O diretor vai lidar com você pessoalmente. Quando o diretor acabar, ele vai ser meu. De jeito nenhum. Ele é meu. Silêncio. É realmente uma pena. Eu tenho que admitir, o garoto tem coragem. Algo mais, senhor? Não, Decker. Obrigado. Pode sair. Eu preciso me exercitar. Quando o velhote me disse, não acreditei. Pensei, ele não faria isso. Ele não ousaria. E veja só. Olha, nós somos cheios de surpresas. E essa é a surpresa em que você me dá uma bronca e me deixa ir. Cuidado, seu idiota. Desculpa. Tire as patas, garoto. Não piore as coisas para o seu lado. Não se mexa. O tempo que você deve ter investido nisso. Mandei não se mexer. Vamos tentar de novo. Eu prefiro que ele não entre. Fique aí, Decker. Não faça nada. Garoto, isso ainda pode terminar bem. Esqueceremos a fuga. O que mais você quer? Que te livremos do Vito? Que libertemos seus amigos? Eu só quero que vocês façam uma coisinha para mim. Não fique aí deitado. Chame reforços. O que está fazendo, seu idiota? Última caixa e nenhum cachorro. Fecha elas de novo e vamos embora. Um, dois. Estão me ouvindo? Testando. Eu sou... Bem, vocês sabem quem eu sou. Todos estavam na pista hoje. Eu quero dizer uma coisa. Não me arrependo do que eu fiz. E faria de novo. Mil e uma vezes. Podem me odiar porque eu não venci a corrida. Mas nós não venceríamos de nenhum jeito. Porque a corrida foi armada. Como é que eu não ouvi isso? Grant não armasse as corridas. Nunca venceríamos. Porque eles já venceram. Fizeram vocês esquecerem que já foram livres. Bom, eu não esqueci. Eu não sou o campeão de ninguém. Eu não sou o 463. Meu nome é Ozzy. E vocês? Por acaso já esqueceram quem são? De onde eles trouxeram vocês? Eu vou ajudar vocês a se lembrarem. Eu vou ajudar vocês a se lembrar. Docinho? É mesmo? Docinho? Seu nome é Docinho? Você tem algum problema com isso? O garoto está certo. Está na hora de quebrar as correntes! O garoto está certo. Vamos embora! Ligue o carro agora! Onde está a chave? Não fique aí parado! Faça uma coisa! Idiota! Tenho que fazer tudo! Preparar! Apontar! Fogo! Que idiotas! Não vão atrás das bolas! Esqueçam as bolas! Esqueçam as bolas! Vamos! Esqueçam as bolas! 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 Ah, ah, ah... Ah, 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 ah... Ah, ah... 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 Oh. Ah... Obrigado, amigão Ei, o que acha disso? Finalmente um pouco de ação Não fica aí sentado Vem aqui fora Vai logo Eu preciso da sua ajuda Vai, eu não tenho o dia todo Agora, 463 Onde paramos mesmo? De jeito nenhum Vai ter que passar por mim primeiro Ou só permissão Ou sem ela Algum latido final? Você errou Não tenha tanta certeza O que é isso? O que é isso? Ah! 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 É! Muito bem, isso é ótimo Mas vamos sair daqui ou não? Quem é você e o que você fez com o Chester? É melhor irmos depressa O nosso táxi está partindo Aí, Vitor Vocês não vão vir? Claro, garoto Assim que eu resolver assuntos inacabados aqui Aí E você pode me chamar de docinho Cidade, hotel para cães Olha o seu mar, doc Travão perdido Se achar este animal, mande uma mensagem para o Mark Quem é bonito? Acho que conheço de algum lugar Talvez seja o meu óculos sujo, mas eu não vejo nada de bonito Aí, doc Dá uma olhada só nisso Onde você estava, doc? Eu fiquei doido atrás de você Você viu aquela onda? Me engoliu e eu fui parar duas praias depois Olha só, eu levei dez pontos e doeu muito Você não faz ideia do quanto eu senti sua falta, amigão? Bom, agora eu sei porque ele não fala Bom, aí está A sua casa O que está esperando? Franck? O que está fazendo? Não pode ficar com medo agora Não um cachorro como você? Mas, e se o Bob me substituiu? Claro que sim, idiota Ele é cego Vai ter outro cachorro E aposto que ele nem lembra de mim Imagina Ninguém consegue te esquecer Você é mais irritante do que uma coleira elétrica Vamos esticar as pernas Gabi? Aposto que está linda Qual é o problema? O que foi? Quem é? Espere aí Esse andar, a respiração Não pode ser Eu não sei porquê Mas eu acho que alguém não vai pensar em fugir nunca mais Bom, aquele é o caminho para minha casa E você, tem algum plano em mente? Não Nenhum Mas obrigado por ter me tirado de lá Ah, eu tinha me esquecido como é bom respirar ar puro Tem certeza? Você vai ficar bem mesmo? Claro que sim Sou um cão velho Sempre segui com minhas patas Isto é quase sempre Obrigado, Ozzy Adeus, meu amigo Ted, Tommy, aqui está seu cereal Paula, aqui está sua torrada Ozzy, Ozzy, você está vivo Ei, aonde você vai? O que? Como? Quem é? De jeito nenhum Outro cachorro? Não, sem chance Fala para ela, Suza Não, não temos outra opção E não olhe assim para mim Dessa vez não vai funcionar Ele não pode ficar e fim de papo Cão estelar Equipe estelar Robbins foi sentenciado a 20 anos de prisão Depois de ser condenado em mais de 100 casos Por cometer fraude e crueldade com animais Felizmente todos os cachorros retornaram aos donos Sayonara Não foi um café da manhã ruim A torrada estava muito gostosa O que é isso? O que está acontecendo? Alguns convidados indesejados Ora, ora, quanto tempo Eu espero que não esteja aguardando pelo jornal Não é, Thor? Para você, até vou incluir a sessão de cupons Eu espero que não esteja aguardando pelo jornal Eu espero que não esteja aguardando pelo jornal Com este lado Me cruce contigo tempo atrás En um sonho encontramos liberdade Me ensinaste que o destino pode mudar Los valientes amigos Llega a sorte A melhor e única raça Jornal A melhor e única raça É uma oportunidade A melhor e única raça Eu te convidem E te quisiste quedar A melhor e única raça Contigo o medo Se escondeu Detrás de mi coragem Socorro Entrada Entrada No Entrada Entrada É Entrada Bom Entrada Equipe de limpeza de carca. Fim. 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 FIM FIM